Olá, bom dia, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o preço médio do aluguel residencial no Brasil avançou em 2021. De acordo com os dados da FIPZAP, a variação ficou bem abaixo dos índices de inflação. As famílias que tentaram alugar um imóvel para morar viram o preço das locações subir em média 3,87% ao longo do ano passado. De acordo com o índice FIPZAP, que acompanha o comportamento do preço médio do aluguel de imóveis residenciais, a alta foi registrada em 25 cidades brasileiras. A variação veio após seis altas seguidas do indicador, que fechou dezembro com elevação de 0,8% do valor cobrado pelas locações. O resultado do último mês do ano corresponde a uma aceleração em relação às altas apuradas em julho de 0,13%, agosto 0,37%, setembro 0,52%, outubro 0,57% e novembro 0,66%. E mesmo com a valorização do preço das locações, o índice fechou 2021 com uma evolução inferior àquela registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial e ficou em 10,6%, e pelo IGPM, usado na maioria dos reajustes de aluguel, que saltou 17,78% durante o ano passado. Diante da alta, o preço médio da locação encerrou o mês de dezembro em R$ 31,51 por metro quadrado. E falando sobre coronavírus, o governo federal conseguiu antecipar a chegada de mais um lote das vacinas infantis. 1,8 milhão de doses pediátricas que chegariam no dia 27 devem estar no país no dia 24. O Ministério da Saúde anunciou que o governo federal deve receber mais uma remessa de 1,8 milhão de doses pediátricas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 já na próxima segunda-feira. O lote foi antecipado para o Brasil adiantar a campanha de vacinação. Até o momento, o país recebeu da Pfizer 2,4 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus destinadas a crianças entre 5 e 11 anos. As vacinas foram entregues em dois lotes, que chegaram na quinta-feira e no domingo. De acordo com a pasta da saúde, no início de fevereiro, um novo carregamento de vacinas infantis chega ao Brasil. A previsão é de que essas vacinas sejam entregues já no dia 3. Até o momento, apenas a vacina produzida pela Pfizer-BioNTech está autorizada a ser aplicada no público infantil. Mas a Anvisa estuda um pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de forma emergencial. A farmacêutica moderna estuda o desenvolvimento de uma vacina combinada contra a Covid-19 e a gripe. O imunizante poderá estar disponível em alguns países no segundo semestre de 2023. Presente no evento virtual que está sendo realizado esta semana pelo Fórum Econômico Mundial, o CEO da Moderna, Stefan Bancel, explicou que era um objetivo da empresa ter uma única dose anual de reforço disponível para evitar problemas de conformidade em que as pessoas têm medo de receber várias doses a cada inverno. Bancel disse que o melhor cenário possível seria se a vacina da Covid-19 e gripe estivesse disponível no último trimestre de 2023, pelo menos em alguns países. A candidata à vacina contra a variante Ômicron do coronavírus da farmacêutica moderna INC também entrará em desenvolvimento clínico nas próximas semanas, já que a empresa espera poder compartilhar dados com as agências reguladoras ainda em março. Na tentativa de conter a propagação do coronavírus, muitos países já estão oferecendo uma terceira dose de vacina da Covid-19 para seus cidadãos, especialmente para os mais velhos e imunocomprometidos, enquanto Israel já começou a oferecer a seus cidadãos uma quarta dose do imunizante. A principal autoridade sanitária do Canadá aprovou o uso de um tratamento desenvolvido pela Pfizer contra a Covid. O país comprou o tratamento para um milhão de pessoas. O Ministério da Saúde do Canadá anunciou que autoriza o uso do medicamento antiviral contra a Covid-19 da Pfizer. A pílula é comercializada sob o nome de Paxlovid. O medicamento poderá ser prescrito a adultos afetados por uma forma leve ou moderada da Covid que apresentem um risco elevado de evolução para uma doença grave, em particular risco de hospitalização ou morte. Em nota, o Ministério da Saúde informou que nenhum medicamento, incluindo o Paxlovid, pode substituir a vacinação. As autoridades de saúde descreveram a pílula como uma nova opção terapêutica importante e destacaram que se trata do primeiro tratamento anti-Covid que pode ser usado pelos pacientes em casa. O medicamento reduziu em 89% o risco de hospitalização e morte em adultos de alto risco segundo a farmacêutica. O registro no Brasil será pedido nas próximas semanas, de acordo com a empresa. E olha só, uma investigação de um ex-agente do FBI sobre o mistério não resolvido de quem traiu Anne Frank apontou um notário judeu como o principal suspeito. O mistério sobre a traição paira sobre a história da Holanda há 77 anos. A suposta traição para salvar a própria pele de Arnold Vandenberg permitiu que os nazistas encontrassem o esconderijo da jovem judia. A história foi revelada na obra A Traição de Anne Frank, da autora canadense Rosemary Sullivan. De acordo com os trechos publicados pela imprensa holandesa, as acusações contra Vandenberg são baseadas em evidências, incluindo uma carta anônima enviada ao pai de Anne, Otto Frank, após a Segunda Guerra Mundial. O museu Anne Frank disse à AFP que a investigação era uma hipótese fascinante, mas que eram necessárias mais pesquisas. Existem muitas teorias sobre como os nazistas chegaram ao esconderijo que a família Frank ocupou por dois anos até ser descoberta em 4 de agosto de 1944. Anne e sua irmã morreram no campo de Bergen-Belsen no ano seguinte. Seu pai publicou postumamente seu diário, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias. Essa nova pesquisa foi feita a partir de técnicas modernas, incluindo o uso de inteligência artificial para analisar grandes quantidades de dados. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, a uma da tarde, com Daniela Paris. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho